Eu tenho que dar a porta, né? Sempre me esqueci disso. Ah, já comprei tudo no full já, bicho. Minha pistolinha. Olha a minha metralhadorazinha. Minha também é ratar quase. Acho que mais essa daqui eu não consigo pá-la no máximo. Oh, bacana, bicho. Cara, agora o teu áudio do teu microfone não sai legal no YouTube não, velho. Como é que sai assim, Marmene? Sai muito robotizado. É foda, pô. É porque eu ainda vou comprar o microfone melhor ainda. A do COD hoje? De manhã, eu acho. É porque tu tá usando o microfone, né? Com certeza. Por favor, se calma. Ah, tá. Lembrei agora. Nossa, tem uma granada de arrombamento por aqui, mano. Não lembro já que tá. Vixe, ela vai ser a primeira onda já, ó. Comprar a caixa aí que eu compro com isso aqui. Choque. Eita, grade de choque. É, caixa de munição. Tu comprou? Não, tu compra aí. Que eu vou comprar de choque aqui. Comprou de choque já. É. Aí já foi. Aí tu comprou uma caixa pra cá e um choque pra cá, aqui onde eu tô aqui, ó. Em cima. Aqui onde eu tô aqui. Ah, acabou-se. É, vou botar mais bonito, sei lá. Ah, eu vou botar mais bonito, sei lá. A gente vai falar. Acabou. Se a gente não gostou. E aí, eu vou botar mais bonito. Ah, eu vou botar. Ah, eu vou botar mais bonito. Ah, eu vou botar mais bonito. Ah, euctoweit. Vivo for ating. Tem esgrima e tem não, né? Tá, agora as torretas, né? Sim, senhor! Cara, não achei nada por aí, tu acredita? É uma dinamitezinha. Não achei não é dinamite, tô falando. Você pegou a caixa, né? Pegou uma, né? Estalei uma torreta aí. Vamos dar dois. Estalei uma torreta aí. Estalei uma torreta aí. Estalei uma torreta aí. Estalei uma torreta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já onde agora, hein? Aqui ainda. Vou ver se eu coloco uma caixa de munição aqui já para a próxima aqui já, quando a gente for. Para o próximo canto. Eu vou tentar colocar a caixa de munição aqui. Vou colocar a caixa de munição ali só para garantir. Tchau. 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 Isso é bom ver. Ok, eu posso continuar. Meu life é aqui, se tu quiser. Pegue. Ele, pega lá o life. A gente tá foda aqui em casa também. O que está aí? O que é isso? Conseguiu? Conseguiu? Ele. Conseguiu? Matei já. Nossa, ele está subindo aqui agora. Ele está atacando o portão. Vai lá. Ele está atacando. Ele está atacando. Ele está atacando. E aí, vem pra cá, ele tá cheio, ele Ele tá cheio, ele, aqui E aí Eu vou comprar uma caixa de munição pra cá, tá? Eu vou comprar outra caixa de munição É, deu não aqui Ó, comprei a arma aqui, se tu quiser Nossa, que no portal tá cheio, tá? Uh-huh Work together Put our best chance Dreamer neutralize E aí Um 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 Se inscreva no canal! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?